Fala galera muito bem-vindo para mais um vídeo vou jogar um duo bermudinha aqui mesmo Então vamos galera tô entrando aqui vai ser boiá vamos tentar né galera boiá A gente tá no chat também Estou no chat também Não sei não fica aqui né Agora com minha prima galera que tá entrando ali já E ninguém vai entrar no meu amigo Depois vocês mandam no comentário Qual vocês querem Qual o machine que você quer Fala galera Fala galera Fala Fala galera O que é isso? Tchau, 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 no comentário, vem aqui. Vou começar aqui, ó. Tchau, tem um rapinho aqui. Pode começar. se inscreve lá no canal dela galera a minha oliveira é o primeiro vídeo no canal dela ó galera estou em segundo lugar aqui ó bombulhar hein bombulhar é só se o gui que a gente te pava um negócio aqui ó se eu tô no bolo não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL